Boas, vamos jogar Granny Barbie? Tá. Tá meio bugado, mas acho que vai dar certo. Calma. Se não der, nossa senhora. Vai dar, acho que sim, gente, pra jogar. Vocês vão ver, vamos dar uma olhada. Como será que a casa é da Granny, gente? Eu sei que é Granny Barbie. Olha que lindo! De oncinha, olha, mano, de oncinha. Gavetas, tudo. Olha isso! Ai, gente, que bugado, olha. Vai! Vai, vamos! Meu Deus, gente, que susto. O poço, gente, tudo branco. O poço, gente, tudo branco. Ela, 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 ela. Que? Olha. Tá com medo? Tá com medo. Deus da arma. É, é forte. Eu te jurei que eu vi ela aqui, mas não era. Acho que é bem estranho. Você acabou pular? Não. Meu Deus, gente. Tô com medo. Não mudou quase nada. Ficou todo preto, sem graça. Tem coca aqui dentro, gente. Só pode ter coca. Tem que ter, né? Mas também a gente acha alguma coisa. Ó, Bob Esponja. Pô. A Granny vai vim, tenho certeza. Tô com medo. Tô com esponja. Tô com esponja. Tô com esponja. Isso aqui. Isso aqui. Ela aí não mudou quase nada. A lare que nem mudou quase. Um pouco só. Barril de coca-cola, tudo preto Também Vou levar o barulho aqui Pra poder ir pra lá Ah, não comece coisa De novo Como será que ela veio Vai se encaixando Assim A gente corre De barulho Não entendi do Bob Esponja Não, ele tá aberto Ela tá ali, gente Não entendi do Bob Esponja Não entendi do Bob Esponja Não entendi do Bob Esponja É engraçado Hum Hum Agora, gente Chegou a hora de matar a véia A véia Granny Já matamos a véia normal agora A véia é verdadeira Chegou a vez da Granny Barbie Granny Eu não sei imitar ela direito Não, não, não tem como isso Gente, como que ela me matou Vamos tentar mais uma vez Ela já vai ficar caída ali E pra completar essa raiva de ser muito chata E idiota também Some daqui Eu não chamei tu aqui na conversa E não trave também Que eu já tô com raiva de ficar travando Gente, eu não entendi ainda Essa andar de cima é o que será? É a pena do teto? Gente, cadê ela? O nosso amor é de chocolate Pelo visto não é Dereck Meu Deus Lá vem a desdentada Vem desdentada Vem atrás A Granny é uma desdentada Não cuida dos dentes Viu como tá podre? Ela mudou de visão Tá maravilhosa Mas os dentes, querida Não tá Melhora isso Vai lá pro Beleza Renovada da Eliana Certeza que ela arruma isso Viu como tá Viu como tá Viu? É o meu sombra dela lá Ótimo, não conseguiu mais pegar Qual é o motivo? Porque o gesto de jogo é bugado Eu sabia que não ia dar pra pegar Muito bem gente, um beijão e tchau tchau